A loja de Moema tá na escuta. Positivo, senhor Márcio, na escuta. E aí, tá tudo bem? Foram bem no dia, não teve problema nenhum, tudo resolvido, precisa de alguma coisa? Graças a Deus, tudo muito bem, senhor Márcio. Ótimo, uma boa noite pra vocês, tá? Gostou? Obrigada, senhor Márcio. Tá a sua perna, escuta? Positivo. Você tá me ouvindo bem? Alto, caro e dançante. Gente, isso não é uma brincadeira, isso aqui é... Estamos aqui no Oscar Freire. A gente tá no Oscar Freire. Falamos nesse minuto. Com simples toque, com duas das lojas da Dantam Brasil. Poderia falar com várias, com as seis. Aliás, você, diretor da empresa, você que cuida de toda a parte de administração, pode falar com todos os seus funcionários, com equipe, com um por um, de forma rápida, eficiente e barata com o Nextel. Exatamente, e é um três em um, né? Por quê? Porque esse produto, ele é radiocomunicador, celular e pager ao mesmo tempo. Só que é restrito a pessoa jurídica, tá? Você que é profissional liberal, industrial, empresário, lojista, comerciante, o que você for, pessoa jurídica, liga pra nós pra saber como se comunicar eficientemente, como descongestionar as linhas do teu PABX, como promover uma comunicação efetiva, inclusive em grupo. Podemos falar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em grupo, com toda a tua equipe, tá? Liga pra nós, que nós realmente vamos te proporcionar um representante de vendas, você liga pra Dantam, a Dantam Brasil vai mandar um representante de vendas pra você, até você, vai te dar detalhes. O que eu posso te adiantar é que o preço de um aparelho deste é 12 parcelas de 50 reais apenas. O preço de um aparelho. Agora, você vai ver quantos aparelhos você vai precisar e os serviços é óbvio que nós vamos te esclarecer pessoalmente. Então você vai ligar, por exemplo, pra Rua Tabapuã, 827, o telefone? 820-0599. Jurídica, 587. 575-6517, o telefone. Serra de Bragança, 428. No Tatuapé, 69410200, Lapa, Pinheiros, Pacaembu, seis endereços, pra você ligar e vamos mandar pra você, um representante pra você conhecer isso aqui. Excel, é eficiente. Tá a tua pedra, não escuta. Morremos, boa noite. Tchau, tchau.